Mesmo sem data para reabrir os cinemas de Alagoas, já se preparam para receber os clientes de volta. A nossa equipe foi saber quais são as novidades que o público vai encontrar, inclusive, nesse retorno. Bruno Protássio, na tela com a gente. Bruno. Já faz muito tempo que os alagoanos não sabem o que é estar em uma sala de cinema como essa. E confesso que já bateu saudade também. Os cinemas no estado estão fechados desde março e ainda não há uma data definida para a reabertura deles. Mas o protocolo sanitário já está definido e ele começa lá fora, já na compra dos ingressos. Bom, de início, todas as manhãs a equipe virá higienizar e sanitizar nossas salas, todos os pontos de acesso. A compra será preferencialmente online, em nosso site e nos terminais. Os terminais serão intercalados, um sim e um não, onde o cliente poderá comprar o seu ingresso. E nessa compra será definido o distanciamento inteligente do sistema. Duas poltronas para cada lado, três embaixo e três em cima. Essa será a compra feita tanto no site quanto nos guincheis. A partir do momento que ele escolhe o ingresso, já é mostrado também como vai ficar o distanciamento na sala, dessas poltronas que foram definidas, né? Exatamente. Na medida que for escolhendo o seu lugar, se você estiver em família ou em casal, você poderá selecionar mais poltronas, mas você não pode selecionar a poltrona de baixo ou a de cima. Tem que ser somente a sua poltrona. Quando você efetivar a escolha do seu assento, ele irá bloquear automaticamente as poltronas ao lado, em cima e embaixo. E a partir daí, quando o ingresso já está comprado, há também modificações na hora de comprar a pipoca, na hora de ficar na fila para a entrada, tudo isso também foi pensado no protocolo. Sim, exatamente. Em qualquer área de compra e de possíveis aglomerações, definimos o distanciamento com adesivos no chão. Na área de bombonier, a higienização que já era feita há bastante tempo, desde a nossa inauguração, continua sendo praticada. Na hora de entrar, iremos conferir o ingresso, tudo de forma organizada, na fila. E assim, vindo diretamente para as salas, tudo organizado até a entrada permaneça de máscara. Tudo isso para o pessoal ter a experiência novamente aqui nos cinemas, mas com toda a segurança possível. Houve mudança também até no banheiro, né? Exatamente. Os banheiros, os boxes terão um espaçamento necessário, será utilizado um box sim e um box não. Os mictórios da mesma maneira, as pias também serão intercaladas. Tudo isso para evitar qualquer tipo de contato e aglomeração que seja possível nessas áreas. E como a gente disse mais cedo, na hora de comprar, já mostra como é que vai ficar o distanciamento aqui na sala. E aqui todos vão ter que seguir também o que foi demarcado. Até por isso, a capacidade das salas vão ser bem mais reduzidas, né? Sim, exatamente. Teremos a equipe responsável por estar conferindo dentro das salas se essas medidas estão sendo cumpridas. Justamente para evitar esse tipo de aglomeração, o sistema inteligente vai fazer o bloqueio, a sala não vai ser bloqueada manual. Quando você selecionar o seu ingresso, sua poltrona ao lado será bloqueada. E aí, durante a sessão, iremos estar sempre conferindo, sempre de prontidão, para ajudar todo mundo que estiver nas salas a ter a experiência de volta. Desde março, já as pessoas não podem comparecer aos cinemas por conta da pandemia. Qual foi o impacto para esse segmento especificamente aqui de vocês nesse período todo? O impacto é gigante. Como você menciona, desde março, estamos com as unidades fechadas em todo o Brasil. E vivemos agora a expectativa, com a liberação do protocolo, de uma retomada na próxima fase, a fase verde. E assim poder retomar e tomar de volta o que é essencial em nossas vidas e nos nossos clientes, acredito. Então, está tudo pronto, só resta a liberação, mas está tudo definido para receber os clientes novamente. Estamos trabalhando diariamente. Ao final das sessões, vale destacar, faremos as saídas também de forma organizada, onde os clientes sairão de forma intercalada. O sistema de ar-condicionado também terá um rigor maior, mais detalhado, para que possamos ter um ar de qualidade e tudo de forma bem organizada, para receber todo mundo que estiver disposto a retornar. Bom, então, com o protocolo já definido, resta apenas agora a liberação do governo para a reabertura dos cinemas, para que as pessoas possam voltar a ter esta experiência. Na Cruz das Almas, Bruno Protazzi.